Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já sabem, nós estamos numa luta sindical em prol do aumento salarial e também do bônus. Enfim, nós já falamos tudo isso aí no primeiro vídeo. Se por acaso você está chegando aqui agora e não assistiu o primeiro vídeo da saga do aumento salarial e também do bônus, você não vai entender nada. Por isso eu vou estar deixando o link do primeiro vídeo aí na descrição. Então você vai lá e assiste e depois você vai vir aqui para você entender. Esse vídeo aqui é mais um aviso, né? Eu estou sendo o mais breve possível dizer para vocês que as empresas, elas já sinalizaram. E essa semana nós vamos ter já a primeira reunião em prol aí desse aumento salarial e do bônus. Isso vai acontecer tanto na Fuji Art quanto na Avança. Para vocês entenderem perfeitamente, eu vou colocar a seguir um comunicado oficial do sindicato. É com satisfação que anunciamos o início das negociações administrativas da primavera. Como parte de nosso compromisso contínuo em promover um ambiente de trabalho justo e colaborativo, estamos prontos para iniciar as discussões sobre o aumento salarial e do bônus, que já foi mencionado anteriormente. Acreditamos que juntos podemos encontrar soluções que beneficiem tanto os funcionários quanto a empresa, mantendo-nos competitivos no mercado e garantindo um ambiente de trabalho seguro, gratificante e com rendimentos financeiros melhores para todos. Este é um momento crucial para todos nós, pois teremos a oportunidade de discutir questões salariais e benefícios que afetam diretamente o nosso bem-estar e satisfação no trabalho. Na Fuji Art, as negociações estão marcadas para o dia 16 de abril de 2024, terça-feira. Será uma ocasião importante para apresentarmos nossas demandas e trabalharmos em conjunto com a empresa para alcançar um acordo justo e satisfatório para ambas as partes. Além disso, gostaríamos de lembrar que as negociações na Avança estão programadas para o dia seguinte, 17 de abril de 2024. Este é um momento crucial para todos os funcionários, onde poderemos expressar nossas preocupações e aspirações em relação às condições de trabalho e benefícios oferecidos. Fiquem atentos para mais atualizações sobre as negociações. Agradecemos antecipadamente pela sua atenção e confiança. Sem mais. Sindicato dos Trabalhadores de Hiroshima. Para você que assistiu, muito obrigado. E eu gostaria de salientar também que esse canal aqui, o Anderson no Japão, é o canal oficial que está tratando desse assunto, do aumento salarial e também do bônus. Se você ouviu alguma coisa por aí, é mera especulação. Então, não deixe de ativar o sininho, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo. Fique atento que aqui nós vamos estar comunicando todos os passos que nós vamos dar em prol do aumento salarial e também desse bônus. Então, o nosso próximo vídeo a gente vai trazer para vocês aí o que já aconteceu nessa primeira reunião. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Anderson no Japão. É nóis! Fiquem todos com Deus.